Olá, meu nome é Simon, eu sou de Southampton, eu sou Johnny, meu lad. Então, o que você acha sobre o último jogo? E o que esperamos para o jogo hoje? Foi um sistema de shock, parece uma boa performance de todos os jogadores. Há muitos 3s e 4s. E hoje precisamos de um bom ganho para trazer o entusiasmo. Porque o Liverpool está tão longe. No momento, eles estão lá e ainda estamos com cerca de 70%. E não podemos deixar eles tão longe em frente de nós. 7 ou 8 pontos em frente de nós é difícil de voltar. Especialmente se eles chegarem em um jogo como eu fiz na semana. Então, o que é o time para começar? Você acha que o Sané e o Agüero devem começar hoje? O Sané tem que começar na direita, o Agüero está na frente. Jesus, infelizmente, eu não sei se é por causa do seu knee injury, mas ele não descobriu o form que ele tinha quando ele first veio para nós. Não, não é, ele sempre apoia o Chelsea. E é um dos anos, o Agüero está em um 1-year deal. É um ótimo para nós. Isso é ótimo para nós. Estão pegando nos back-ups, atenção, o display na frente da igreja. É muito estranho, han sido um fanção da City. E ser centurionista, e ainda pensando que as coisas não é ótimas. no momento, por causa da performance. Eu não acho que nós jogamos um bom todo o sessão, para ser honesto. Uma pergunta para você, Aguero só signou um ano mais, o que você acha? É bom para o Man City, porque precisamos de ele, porque ele joga gols. Sim, isso é verdade. E o que você espera para hoje? Dê-lo uma jogada. Se nós jogamos rápido, vai ser 4-0. Se não jogamos rápido, vai ser um 2-1 ou até mesmo um gol, eu acho. Você? 2-0-6. Muito obrigado.